E sobre a PEC da transição, eu converso agora com o relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro. Boa noite, senador. Obrigada pela presença, pela disponibilidade em conversar com a CNN nesse domingo. O texto deve ser apresentado na próxima semana. Eu queria saber do senhor quais as mudanças que a gente deve ter em relação à primeira versão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Essa versão foi apresentada pela equipe de transição, em que excepcionaliza do teto de gastos o Bolsa Família. Mas várias outras ideias foram apresentadas, foram discutidas, estão sendo discutidas. E a gente não sabe ainda qual o texto que será apresentado, que, no meu entendimento, esse texto deveria ser apresentado no máximo até terça-feira. Para que nós pudéssemos aprovar a PEC no Senado ainda este mês, para já na virada do mês ir para a Câmara, para que a Câmara aprovasse no máximo até o dia 10 de dezembro, para que eu tivesse um prazo para fazer o relatório do Orçamento Geral da União. Porque eu preciso saber o que é que a PEC vai disponibilizar, o quanto vai ser esse valor que a PEC vai excepcionalizar, para eu poder construir o meu relatório. Então, eu estou preso com relação ao Orçamento da União, porque fico na dependência da PEC. Então, o ideal, amanhã eu soube que o Lula estará em Brasília, vai participar das negociações. E eu acredito que terça-feira, se nós pudéssemos concluir por um texto que atendesse a todos, um texto de consenso, seria o ideal. Senador, o mercado reagiu mal à primeira versão do texto. O senhor acredita que quais cuidados serão tomados, a partir de agora, para garantir a previsibilidade e a responsabilidade fiscal, as quais o mercado tanto espera? Bom, essa questão do mercado, na semana passada, o Nelson Barbosa deu uma entrevista em que ele demonstra, com os números, que, este ano, o orçamento do Brasil corresponde a 19% do PIB brasileiro. E que, se nós colocássemos os mesmos 19% do PIB que está projetado para 2023, nós teríamos um acréscimo, no orçamento deste ano, de R$ 136 bilhões. Daí, a gente poder concluir que qualquer valor que fosse até R$ 136 bilhões não poderiam causar nenhuma estranheza, nenhum impacto negativo no mercado, uma vez que isso já é praticado neste ano. Ora, se o mercado está de acordo, se o mercado não estranhou, se o mercado aceitou bem 19% do PIB, se nós colocarmos os mesmos 19% para o PIB de 2023, evidentemente que não haveria motivos para o mercado estranhar tanto. E esses 19% corresponderiam a R$ 136 bilhões. Alguns assessores fazem cálculos usando os 19% que chegariam a R$ 150 bilhões. A equipe de transição propõe R$ 175 bilhões. Então, não são números assim tão dispares, tão distantes, que se possa ter um impacto no mercado diferente do impacto que já tem hoje. Além de aumentar os recursos do teto de gastos, a nova versão da PEC, queria saber do senhor, se deve abordar alguma forma de repensar e realocar certos gastos que já existem, ou seja, reorganizar as finanças do país. Tem algo nesse sentido nesse novo texto? Sem nenhuma dúvida, Bruna. O objetivo dessa PEC, eu venho insistindo sempre, desde o início, são dois objetivos básicos. É excepcionalizar do teto de gastos o programa Bolsa Família, que só isso daí importa num valor de R$ 70 bilhões, porque são 52 dos R$ 200 de diferença de R$ 400 para R$ 600, e é bom que se frise sempre, que as famílias já estão recebendo. Não é uma promessa para as pessoas receberem R$ 200 a mais a partir de janeiro. Promessa de campanha, não. É para que as pessoas, a partir de janeiro, continuem recebendo os R$ 600, que nós excepcionalizamos em agosto naquela chamada PEC, que foi chamada pelo Guedes de PEC kamikaze, que, na verdade, era uma PEC eleitoreira até 31 de dezembro. Então, e R$ 18 bilhões dos R$ 150 por crianças de até 6 anos de idade, porque todos sabem que as famílias, ou de graça, mais fome, são exatamente as famílias que têm crianças. De certa forma, não é justo que uma pessoa solteira receba R$ 600 e uma mãe de família com dois, três filhos receba os mesmos R$ 600. Então, R$ 18 com 52 são R$ 70 bilhões. Este é um objetivo. O outro objetivo é recompor o orçamento, porque este orçamento que nós temos aqui, eu digo com toda segurança, ele é absolutamente inexequível. O país não poderá funcionar bem no próximo ano se nós não aprovarmos uma PEC para excepcionalizar pelo menos esses recursos aí do teto de gastos. Além desses, do Bolsa Família, a gente recompor, como, por exemplo, o orçamento da saúde, que nós precisaríamos, no mínimo, de R$ 15 a R$ 16 bilhões. O orçamento da educação. Precisaríamos do programa Minha Casa Minha Vida. Imagine que para todo o Brasil, um país que tem um déficit habitacional gigantesco que tem o Brasil, nós temos apenas R$ 34 milhões. É a mesma coisa de dizer que não tem nada, tem zero para habitação popular no próximo ano. R$ 34 milhões não dá para fazer um programa de habitação num bairro de qualquer capital do Brasil. E nós precisaríamos de recursos para o país inteiro. Nós temos a menor capacidade de investimento no próximo ano de toda a nossa história. São apenas R$ 22,4 bilhões. Então, evidentemente, a gente precisa recompor todas essas rubricas que estão deficitárias agora no orçamento. Não é um cheque branco, não é uma farra de gastança. São ações que, sem as quais, o país não funciona. Como, por exemplo, a farmácia popular. Nós precisamos recompor a farmácia popular pelo menos em R$ 1,8 bilhão. São de reais. Se nós não fizermos isso, nós estaremos condenando essas pessoas a terem crise das suas doenças, complicações das suas doenças, porque deixarão de tomar os remédios continuados. E do ponto de vista prático, pragmático, seria pior, porque ao invés dessas pessoas tomarem os seus medicamentos para evitarem complicações da doença, eles não tomando, eles irão adoecer e o Estado gastará mais no SUS para poder tratar a doença dessas pessoas. Senador, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta para o senhor. O senhor acha que um eventual anúncio sobre quem ocupará a cadeira do Ministério da Fazenda pode, de alguma forma, facilitar a aprovação da PEC ou o senhor acredita que, nesse momento, isso não faz diferença? Para emendar também, o senhor arriscaria, arrisca ou arriscaria alguma data para esse anúncio acontecer? Não, não faço a menor ideia e acho que as coisas podem ocorrer paralelamente. Agora, há, de certa forma, uma ansiedade por parte de todos de conhecer logo o ministro da Economia e o ministro do Planejamento. Esta última semana, circulou muito o nome do Fernando Haddad e do Perso Arida e parece que a dupla foi bem recebida pelo mercado. Mas eu não tenho condições de julgar isso daí. Entendo que, de uma maneira geral, todos nós estamos querendo saber quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o ministro do Planejamento, quem vai ser o ministro da Defesa. São áreas críticas, nevrálgicas, que seria importante a gente entender assim. Não há, assim, uma premência, mas quanto mais cedo isso pudesse, sem nenhuma urgência, urgentíssima, pudesse ser conhecido o nome, eu acho que seria, tranquilizaria a todos, não só o mercado. Perfeito. Muito obrigada, senador. Nós conversamos, portanto, com o relator geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro. Muito obrigada pela participação e boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.